Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartus de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banrisu, Banrisu Mastercard Black, Banrisu Visa Infinity agora com acesso VIP, a sala VIP do programa Lounge Key, titular e adicionais, inteiramente grátis eu vou explicar para vocês como que funciona, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá Leandro Vieira do canal Cartus de Crédito Alta Renda eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados no Mato Grosso do Sul eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio gente, agora é possível você com o seu cartão Visa Infinity do Banrisu e o Mastercard Black do Banrisu acesso grátis na sala VIP do programa Lounge Key você pode entrar como titular ou adicional dos cartões usando o cartão em salas em voos nacionais ou em voos internacionais em qualquer sala do programa Lounge Key, grátis, eu vou explicar a quantidade de acessos junto para o titular e também para os adicionais no entanto vamos conhecer um pouquinho como conseguir esse cartão o Banrisu Visa Infinity e o Banrisu Mastercard Black e os benefícios que o cartão tem e em seguida vamos entrar também nas salas VIPs do programa Lounge Key o Banrisu trabalha com o segmento varejo e o segmento afinidade afinidade é o segmento alta renda do banco Banrisu, tá certo? e você pode adquirir esse cartão sendo Banrisu afinidade alta renda ou Banrisu sendo clientes varejo do próprio banco também recebe esse cartão no entanto você é encarteirado junto ao varejo no segmento premium do banco então tendo a renda superior a 10 mil reais você é encarteirado então ao segmento de alta renda dentro daquele segmento do banco de varejo, tá ok? e aí você terá a possibilidade de solicitar o seu cartão Visa Infinity Banrisu ou Mastercard Black do Banrisu vamos conhecer o programa de fidelidade ou seja, você pode ficar livre da anuidade do cartão também com gastos mensais veja, se a sua fatura fechar no Black e no Infinity R$4.000 a R$7.999,99 você terá 50% de desconto na anuidade do cartão Black e do cartão Infinity caso tenha as duas bandeiras já se você gastar no valor equivalente à fatura de R$8.000 ou mais você isenta 100% a anuidade do cartão Black e do cartão Infinity lembrando que uma fatura apenas de R$8.000 para o Black não isenta a anuidade do Infinity ou seja, se você tem os dois cartões você precisa ter os gastos mensais no Black, fechou a fatura R$8.000 fechou a fatura no Infinity R$8.000 você isenta as duas bandeiras se tem uma bandeira só, por exemplo, Mastercard Black gastou R$8.000 ou mais isenta 100% a anuidade do cartão e se tiver as duas bandeiras terá que gastar esse valor equivalente para poder isentar a anuidade ou com 50% ou com 100% solicitando o cartão Mastercard Black do Banco Banrisu você terá 6 meses de isenção na anuidade mas é por tempo limitado ou seja, você precisa correr pedir o seu cartão Mastercard Black caso não tenha e ficar 6 meses isento da anuidade deste cartão a pontuação do cartão Mastercard Black e do Visa Infinity é 2.2 a cada 1 dólar gasto agora vamos conhecer os benefícios do cartão Mastercard Black do Banrisu isenção da anuidade nos primeiros 6 meses promoção por tempo limitado a possibilidade de solicitar até 3 cartões adicionais isentos de anuidade idade mínima a partir de 12 anos de idade exatamente isso a cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 pontos você pode trocar os pontos para o Tudo Azul, Smiles, Latam Pass e trocar por produtos no Banri Club é o programa de fidelidade do Banrisu substituição emergencial do cartão saque no Brasil e no exterior serviços de SMS benefícios especiais no Mastercard Black Master concierge serviços de viagem sala VIP em Guarulhos nas duas salas sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black acesso ao programa Laude Key o titular terá direito a um acesso por ano junto ao cartão Mastercard Black do Banrisu basta você cadastrar no Mastercard Airport e vai aparecer para você esta imagem conforme eu estou mostrando mostrando que tem um acesso por ano junto ao cartão do titular e se você solicitar 3 cartões adicionais grátis os 3 cartões adicionais terão também direito a um acesso por ano junto à sala VIP do programa Laude Key ou seja, o Banrisu te daria 4 acessos por ano junto ao programa do Laude Key 3 acessos grátis junto à sala VIP do programa Laude Key e 1 para o titular no total de acessos ao Laude Key grátis 4 por ano lembrando que você teria 3 adicionais grátis e 1 titular 4 acessos grátis pelo Laude Key ok? se o titular usar o acesso VIP o próximo acesso será cobrado 32 dólares já para ter acesso à sala VIP da Mastercard Black veja as regras sala VIP de Guarulhos terá direito o portador do cartão titular ou adicional não vai pagar nada e se você levar até crianças até 12 anos também não pagam, tá certo? e se você levar acompanhante até 3 no máximo cada um vai pagar R$130,00 por acesso, tá ok? programa Boingo Wi-Fi programa Price Cities Mastercard Black Emergência Médica em Viagem certificado de Shein proteção de bagagem e conveniência de viagem Master Seguro de Viagem Exclusivo para Clientes do Banrisul Master Seguro de Automóveis Veículo Alugado protegido, proteção de compra roubo em caixa de eletrônicos garantia estendida original, compra protegida correntista do Banrisul pode ter o pagamento da fatura em débito em conta no Banrisul Digital Internet Bank Banrifone e caixa de eletrônicos do Banrisul para quem não é correntista ficha de compensação pagável em qualquer banco até o vencimento ou pagamento avulso nos caixas de qualquer agência do Banrisul Anuidade desse cartão R$780,00 em 12 vezes possibilitando desconto de 50% ou 100% na parcela conforme eu já expliquei para vocês e até 3 cartões adicionais inteiramente grátis, tá certo? elegibilidade do cartão sujeito a análise de crédito e procedimento para solicitar o cartão diretamente nas agências do Banrisul ou seja, você sendo correntista ou não correntista tem que solicitar nas agências do Banrisul o seu cartão, tá certo? se é correntista logicamente pelo seu gerente quem não é correntista diretamente nas agências do Banrisul, tá certo? quem não é correntista pode ter o cartão também agora vamos dar uma olhadinha no Visa Infinity o cartão Visa Infinity também te daria direito até 3 cartões adicionais isentos anuidade e idade mínima 12 anos o Banri Club a cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 pontos, tá certo? substituição emergencial do cartão saque emergencial no exterior possibilidade de saque em dinheiro no Brasil e também no exterior os benefícios descritos a seguir são oferecidos pela Visa Visa Concierge, Visa Luxury Hotel indenização por emergências médicas no exterior certificado de CHEIN para ingresso nos países da União Europeia seguro de cancelamento de viagem seguro de acidentes em viagens vale durante o percurso, meio e transporte seguro de acidente durante a estadia seguro de atraso de viagem seguro perda de conexão aérea seguro atraso de bagagem seguro extravio de bagagem acesso a sala VIP lounge aqui pelo Visa Infinity as regras são as mesmas que eu expliquei pra vocês do Mastercard Black um acesso por ano junto ao cartão Visa Infinity e até 3 cartões adicionais grátis também com acesso cada um junto ao Lounge Key no total seria 4 também para o Visa Infinity e 4 para o Mastercard Black como eu tenho os dois cartões eu tenho um acesso para o Visa Infinity e um acesso para o Mastercard Black então eu tenho direito por ano de dois acessos junto ao programa Lounge Key com meus cartões do Banrisu seguro proteção de compras seguro proteção de preço seguro garantia estendida pagamento da fatura as mesmas regras que eu expliquei também para o Mastercard Black e os clientes do Banrisu também pode ser cliente ou não cliente para solicitar esse cartão nas agências do Banrisu anuidade no Visa Infinity já é um pouquinho mais salgada 960 em 12 vezes possibilidade também de desconto de 50% ou 100% na parcela conforme eu já expliquei para vocês também com o direito de até 3 cartões adicionais também, tá certo? e as regras para solicitar o cartão Visa Infinity são as mesmas da Mastercard Black clientes e não clientes afinidade ou não afinidade também pode ter os cartões do Banco Banrisu solicitando nas agências do Banrisu logicamente que vai passar por análise de crédito e a documentação que vai ser exigida é diretamente nas agências do Banrisu também caso você se interessou por esse cartão e tenha interesse de ter esse cartão vai até uma agência do Banrisu e veja a possibilidade de solicitar junto com o gerente na sua agência, tá certo? bem gente, entre escolher o Mastercard Black e o Visa Infinity logicamente que o Mastercard Black traz um pouquinho mais de benefício devido ter acesso à sala VIP da Mastercard Black no caso a 1 e a 2 em Guarulhos e é ilimitada, né? e ter acesso também ao Lounge Key então ele traz um benefício a mais que seria a sala VIP da Mastercard Black que pode complementar, por exemplo, o uso então imagine você que é um cliente do Banrisu vai fazer um voo internacional e só tem o cartão do Banrisu e qual que eu vou escolher então, Leandro? eu vou escolher o Mastercard Black por quê? quando eu vou viajar do Brasil pra fora do país eu teria direito à sala VIP da Mastercard Black totalmente grátis sem a necessidade de eu usar meu único acesso no Lounge Key ou seja, se eu estiver voltando de outro país que aceite o Lounge Key eu poderia acessar junto a este cartão da Mastercard Black junto ao Banrisu então a dica que eu dou pra vocês é entre escolher o Visenfit do Banrisu e o Mastercard Black do Banrisu escolha o Mastercard Black por quê? se você viajar pra fora do Brasil você usa a Mastercard Black que é grátis não paga nada e quando estiver voltando do país que você foi veja se aceita o Lounge Key se aceitar você tem apenas um acesso grátis então você acessaria voltando com esse passe livre então os clientes do Banrisu fica limitado com esses acessos restrito apenas a um acesso e também os adicionais portanto fica a dica caso queira solicitar um cartão do Banrisu de preferência para o Mastercard Black primeiro que a anuidade do Mastercard Black é menor e segundo que ele traz um benefício maior na sala VIP conforto de você não ter que ficar no saguão do aeroporto e poder usar o espaço VIP da Mastercard Black também do Lounge Key voltando do país que você está nesse momento agora se você estiver no Brasil e vai usar um voo nacional não tem jeito Mastercard Black é pra voo internacional a sala VIP da Mastercard Black agora você teria apenas um acesso se você usar o próximo acesso você teria que pagar 32 dólares eu esperava do Banrisu que ele entrasse no jogo conforme os outros bancos pelo menos dois dois acessos é o que os bancos vêm fazendo para esse tipo de cartão ou quatro que agora está sendo uma moda também trazer quatro acessos por ano para os cartões dos clientes que tem esse cartão fora os cartões que são ilimitados a sala VIP do programa Lounge Key então o Banrisu precisa rever essa parte onde ele está dando apenas um acesso para o titular e um acesso para também os adicionais pelo menos dois até quatro seria de bom tamanho para os clientes que acessam a sala VIP com esses cartões caso você utilize o benefício da sala VIP os próximos acessos serão cobrados 32 dólares por acesso tá ok? tá aí pra vocês a novidade do Banrisu com acesso agora ao programa Lounge Key tá ok? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto